O que é o deputado? Senhor presidente, o que é isso, senhor presidente? Estão cercando da cidade, estão cercando da cidade, isso não é possível. Exculpa o Maranhão. Deu no que eles queriam, mas eles vão embora. Senhoras e senhores deputados, senhores deputados, senhores deputados, sentem por favor. Deputado Zé Trovão, deputado Duarte, deputado Hélio Lopes. Parlamentares da Comissão de Segurança Pública. Presidente, eu queria retomar aqui para poder concluir. O ministro acabou de falar para mim aqui que vai pedir uma nova data, que ele não tem condições de continuar aqui, porque nós não temos condições. Vai voltar, vai ter que voltar numa outra data, porque todos, de parte a parte, e o deputado Duarte contribuiu. Vai ter que voltar na outra data. Senhores, 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 está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. O ministro, a avaliação que só faz da sessão em relação ao que está tudo acontecendo aqui. O ministro, a avaliação que só faz da sessão em relação ao que está tudo acontecendo aqui. Muito ruim, que desconexica o parlamento.